Foguetes com fogo, queima de fogos em Arraial do Cabo dá errado e provoca incêndio na vegetação. Rio das Ostras tem primeiro dia do ano com praias lotadas. Temperaturas na cidade ultrapassaram os 30 graus. Governador Wilson Witzel toma posse, prometendo retomar crescimento, combater a corrupção e a violência. E chora durante o discurso. Terça-feira, 1º de janeiro de 2019, o primeiro SBT Cidade do Ano começa agora. Olá, boa noite. Olha a gente aqui de novo. Vamos aí até encontrarmos com o seu SBT Brasil, com as principais informações de todo o estado do Rio de Janeiro. Eu estou começando aqui o ano de azul, não sei nem o que representa, é uma cor que eu gosto muito. Espero que a gente tenha aí um ano de muita prosperidade. A gente precisa, né? Muita paz, muito amor, com certeza, e prosperidade. E a gente vai longe. E com saúde, óbvio, né? Com saúde. Vamos em frente então, gente. Vamos lá com o nosso SBT Cidade. Começamos a edição de hoje falando da posse do novo governador do Rio, Wilson Witzel. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa e o repórter Cid Marcos acompanhou tudo de perto. Grande Cid, vamos ver. Wilson Witzel chegou à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pouco depois das 8h30 da manhã. Ele estava acompanhado da mulher, a primeira-dama, Helena Witzel. A solenidade de posse começou com meia hora de atraso. Foi aberta pelo presidente da Assembleia, André Siciliano. Em seguida, Wilson Witzel entrou no plenário. Ele acenou para todos e cumprimentou algumas pessoas. Witzel se emocionou durante o hino nacional brasileiro, tocado pela banda de fuzileiros navais. Do que a terra, mas camisa, meus sonhos nem buscamos nem mais flores. Em seguida, leu o compromisso constitucional de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. E assinou o termo. Witzel discursou por 20 minutos. Destacou questões como equilíbrio fiscal do Estado e segurança pública. Não podemos mais viver sem liberdade, com medo de sair às ruas. A transmissão do cargo de governador só vai acontecer amanhã, às 2h da tarde, no Palácio Guanabara, quando o governador em exercício, Francisco Dornelles, transfere para Witzel o cargo. Novos ares. Em sua primeira entrevista como governador do Estado, Wilson Witzel afirmou que o combate à violência e à sonegação de impostos serão prioridades durante sua gestão. Para isso, ele pretende reestruturar a Polícia Civil. Veja só. Na primeira coletiva como governador, Wilson Witzel reiterou que a segurança pública vai ser prioridade. Uma das promessas é ampliar a estrutura de investigação da Polícia Civil, especialmente para solucionar homicídios. Wilson Witzel também quer mais investigações de um problema que pode trazer dinheiro para o quebrado cofre do Estado, a sonegação de impostos. Então nós vamos fortalecer o departamento de investigação de homicídios para ter um foco maior nas regiões onde os homicídios acontecem com maior intensidade. Está faltando uma investigação mais aprofundada com maior quantidade de delegados. Então nós vamos fazer uma reorganização da Polícia Civil para atender prioritariamente o combate à lavagem de dinheiro, corrupção e o homicídio. E vamos atingir certamente o crime organizado. Neste púlpito que fez o primeiro discurso como governador, Wilson Witzel prometeu não decepcionar os moradores do Rio. Se o seu entusiasmo é grande, também são grandes os problemas que ele vai enfrentar. Por isso, aos jornalistas ele fez questão de ressaltar projetos importantes para retomar a geração de emprego e também o desenvolvimento em todo o Estado. Amanhã, o governador se reúne com todo o secretariado para definir um plano de metas para os 100 primeiros dias de mandato. Uma das medidas já publicadas até em diário oficial é a redução de gastos de 30% em pastas consideradas menos essenciais. Estamos todos nós do Estado do Rio de Janeiro esperando mudanças drásticas. Não adianta só falar. A gente já viu muitos discursos bonitos no passado e tivemos esses donos dos discursos presos. Temos o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, temos o atual ex-governador do Rio também preso, pesão. E a gente espera que realmente agora a coisa ande para frente. Porque não dá, né, meu amigo? Não dá. A gente está aí pagando impostos absurdos que a gente paga no Rio de Janeiro. É um dos IPVA mais caros, por exemplo, do Brasil e a gente não vê investimento. A gente só vê dinheiro sendo desviado. Então, esperamos que realmente esse discurso seja um discurso sincero e que lá na frente a gente possa olhar para o passado e ver mudanças de fato. Agora é intervalo. É isso aí. Vamos para o primeiro intervalo do ano, então. Já, já outras notícias. Você vai acompanhar o Réveillon. Opa, já tomei aquela aguinha. Vamos falar. Eu falo demais, né? Falo demais, mas vamos em frente. 2019 chegou. Um novo ano cheio de novas expectativas. E com uma festa de boas-vindas que reuniu quase 3 milhões de pessoas em Copacabana, na capital fluminense. Foi linda a festa. A gente acompanha agora como foi. Eles vêm de toda parte. Alemanha, Grécia, Califronia. Essa família escolheu o Rio para passar a virada. A animação é o que não falta por aqui. Vocês são de onde? São Paulo, capital. Primeira vez no Réveillon do Rio? Primeira, primeira vez aqui que a gente... E tem a família toda? Família toda, todo mundo. Vó, mãe, todo mundo. Quase 3 milhões de pessoas de toda parte do mundo no mesmo lugar. A praia de Copacabana, um dos réveillons mais famosos do planeta, fez areia se transformar num mar de gente. No palco principal, Preta Gil e o pai, Gilberto Gil, fizeram a multidão dançar nos últimos momentos do ano. Olhos atentos, celulares e punho. Foram 14 minutos de queima de fogos. Os fogos riscaram céus de um ano, que começa com a esperança mais uma vez renovada. Eu espero que esse ano seja de menos violência do nosso rio. Nosso rio é muito lindo para ser tratado dessa maneira. Que 2019 seja leve e belo, como esse casal de dançarinos apaixonados. Nosso primeiro ano novo, muito amor, muita dança sempre. O maior réveillon com certeza do planeta. A Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo menos, destaca a festa de Copacabana como o maior do mundo. E eu, obviamente, não estou aqui para questionar isso, quem somos nós. Porque realmente é muito bonito, reúne muita gente. Só dá um toque. A gente precisa trabalhar mais a segurança, principalmente das pessoas que ficam ali na areia, próximas ao palco, ficam no chão. Tem que ter mais segurança. E em Cabo Frio, gente, na região dos lagos, não foi só o som dos fogos e dos shows que marcaram a virada de ano, não. No final da madrugada, o que se via na Praia do Forte eram carros com sons automotivos turbinados, ligados a todo volume. A polícia fez uma operação hoje pela manhã para combater essa prática. O Lucas Madureira está aqui com a gente. Opa, Lucas de plantão novamente, né Lucas? Vamos em frente. Bom, alguém tem que trabalhar. É o seguinte, qual foi o resultado dessa ação da polícia lá em Cabo Frio? Conta aí, Lucas. Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Olha, de acordo com a PM, foram apreendidos 18 equipamentos de som, entre eles carrinhos e caixas, que estavam sendo utilizados na areia da Praia do Forte. A operação batizada de Arrastão do Bem apreendeu ainda quase 30 veículos, entre eles alguns com som automotivo e outros que estavam estacionados em um local proibido, Saluteel. Volto com você. É, Lucas, é falta de bom senso, né? As pessoas acham que todo mundo tem que ouvir o som que elas ouvem. Obrigado, Lucas. Lucas, continue com a gente que eu já volto com você. Mas você, meu amigo, que pega o carro de som, coloca aquela parafernália, transforma o seu carro num circo, você pode fazer o que você quiser do seu carro, né? Pega aquele equipamento de som, coloca num fone gigantesco, enfia no teu ouvido, estoura seus tímpados, porque ninguém é obrigado a ficar ali ouvindo aquela barulheira, aquele som horroroso que você coloca no seu carro. Tá bom? Olha, quem passou o Réveillon em Arraial do Cabo, conferiu uma iluminação a mais durante a virada? Reinaldo, solta as imagens pra gente, dá só uma olhada. Vocês estão percebendo, tá bonito, tá ali os fogos ali em cima. Mas é o seguinte, durante a queima de fogos, a vegetação que fica perto do local pegou fogo, meu amigo. As fagulhas, os artefatos, olha lá, tudo em chamas. As fagulhas, elas atingiram o mato que fica em um terreno particular próximo a uma antiga empresa produtora de sal lá na região. A Prefeitura disse que aquele risco ali já era previsto, por isso manteve a brigada de incêndio no local desde as 10 horas da noite. As chamas foram controladas, ninguém ficou ferido. Mas olha, impressionante essa imagem, né? Parece um inferno de Dante aquilo ali. Me lembra, sabe o quê, Reinaldo? Aquilo ali me lembra vulcão, vulcão e erupção com uma queima de fogos em cima. Agora, a Prefeitura de Arraial do Cabo. Prefeitura, alô, prefeito. Como que vocês previnham aquilo ali? Por que que essa queima de fogos não foi feita em balsas no mar, afastando o risco de incêndio? Isso aí é uma área de preservação, prefeito. Arraial do Cabo, essa costa toda aí. Isso aí eu vou te contar, né? Isso aí é maltratar o meio ambiente. É começar o ano mostrando que a cidade não tem preocupação com o meio ambiente. Como é que vocês previam isso e deixaram isso acontecer? Realmente eu não entendi. Não entendi essa que a Prefeitura jogou agora. Eu assumiria o erro, diria que, olha, deu errado. A empresa colocou esses fogos no lugar inadequado. Ficaria mais bonito, né, Prefeitura? Ficaria mais bonito. É isso aí. Obrigado, Reinaldo, por rodar as imagens aqui com a gente, nossa equipe toda aí trabalhando nesse Réveillon. Em Macaé, teve comunidade que iniciou o ano recebendo a visita até do caveirão da polícia. É, meu amigo, você pensa que a violência está só no Rio de Janeiro, na capital? Policiais militares impediram o baile funk da virada, que seria promovido por criminosos. Vamos voltar com o Lucas. Está aqui com a gente conectado. Lucas, direto do litoral, os detalhes são com você. Seria, então, um réveillon do crime, do tráfico, é isso? Pois é, Salutiel, o baile funk aconteceria na comunidade Nova Holanda. Mas a polícia ficou sabendo, foi ao local e desmontou a estrutura, que já estava quase toda pronta para a festa da virada. De acordo com a PM, o evento não tinha as autorizações necessárias para acontecer e, por isso, foi alvo dessa operação, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. A galera achou que ia passar em branco, a polícia ia deixar rolar a festa lá, com certeza, arregada a armas, né, Lucas? Porque é assim que esses baile acontecem dentro das comunidades, zombando da sociedade em si. E aí a polícia subiu até com o caveiro. Agora é difícil para os moradores, né? Difícil para os moradores já começar o ano com essa realidade, com esse embate entre polícia, bandidos e a violência aí, a solta. É, meu amigo, está difícil. Dois policiais militares foram baleados durante um atentado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eita, vamos ver isso aí. As diversas marcas de tiros mostram a gravidade do ataque à base da polícia militar no Morro do Carrapato, em São João de Meriti. Os criminosos passaram de carro e dispararam várias vezes, deixando dois policiais militares feridos. Um cabo foi baleado nos braços e um sargento nas costas. Os atiradores fugiram, já os PMs feridos receberam socorro na unidade de pronto atendimento de São João de Meriti. Lamentável, policiais baleados, eu já disse isso aqui no jornal, isso é uma afronta à sociedade, é uma afronta a nós, trabalhadores, é uma afronta àquele cidadão de bem. A gente espera que essa política de segurança do Rio de Janeiro mude, não só para a capital, onde gringo passa, mas para toda a Baixada Fluminense, que a gente não continue perdendo policiais como a gente perdeu no ano passado, a gente não quer ficar aqui contabilizando todos os meses, todas as semanas, um policial ou dois policiais mortos. Não dá mais para continuar assim. Em São Francisco do Itabapuana, no norte do estado, uma ambulância que socorria, uma grávida tombou depois que o motorista foi picado por um marimbondo. Veja essa história, o acidente foi na noite de domingo na RJ 124, a prefeitura da cidade informou que o motorista teve uma reação alérgica à picada do inseto e por isso perdeu a direção. A grávida dela foi socorrida novamente, porque ela já estava sendo levada ali para trabalho de parto, deu à luz uma menina, mãe e filha estão passando bem e o motorista também recebeu atendimento médico, já teve alta, que bom que não terminou numa tragédia, pensa bem gente, pensa bem, a ambulância socorrendo uma pessoa, uma grávida, ainda por cima, sofreu esse acidente, uma fatalidade quase, porque na verdade como o motorista vai prever que vai ser picado por um marimbondo, você não sabe, o bicho te pica ali, você não sabe a reação que você vai ter e aí a direção, meu amigo, é um risco, é um risco. Agora eu vou para o intervalo, isso aí, já já outras notícias continuem com a gente, vamos falar do Réveillon ainda. A gente volta do intervalo, falamos do Réveillon de Copacabana, tudo muito bonito, muito lindo, lembra que eu dei um toque que falta planejar melhor a segurança? Pois bem, olha esse flagrante de um assalto lá na praia de Copacabana, justamente no momento da virada do ano. Olha, o dono do celular, ele levanta ali a taça de champanhe e passa a filmar a queima de fogos lá em Copacabana. O Reinaldo está parando ali as fotos para você ver, olha a caraça do cara que vem assaltar. Ele está ali comemorando, turista, virada do ano, nem imagina que está prestes a ser roubado. Enquanto ele vira a câmera para pegar toda a praia, fazer aquela panorâmica, foca um jovem que se aproxima fumando. Aí vem a surpresa, a surpresa, meu amigo, é um bandido que tira uma arma debaixo da blusa e anuncia o roubo. A imagem fica preta, em determinado momento a gente já imagina como isso termina. Olha ali, olha o vagabundo vindo ali, olha, o cara vem com a arma, é muita cara de pau e está ali como se estivesse curtindo. Esse é o problema, o cara está ali do teu lado como se estivesse curtindo e aí tira a arma e faz o assalto. E cadê o policiamento que deveria ter? Eu acho que deveriam colocar um policial ou dois a cada 100 metros ali dentro. Porque aí o negócio ia melhorar, o negócio ia melhorar. Não pode continuar policiais agrupados num canto só, nos pontos que eles consideram estratégicos. E aí lá no meio da muvuca, a molecada, a bandidagem age à torta direito. Não dá. Quem virou o ano na cidade de Rio das Ostras, começou 2019 se refrescando nas praias da cidade. Que vida, vida difícil, né? Temperaturas por lá, gente, ultrapassaram os 30 graus. O mar ficou repleto de banhistas em Costa Azul, que é uma das praias mais procuradas pelos turistas lá na cidade. Os guarda-soeques tomaram conta da areia e os banhistas dentro do mar, claro. Veja na reportagem do Lucas. Um espetáculo de luzes coloridas. Em Rio das Ostras, o Ano Novo foi recebido com uma queima de fogos que durou cerca de 15 minutos. Eu adorei também, tá? Eu achei, sim, esse ano um dos melhores. A queima de fogos foi linda, gostei bastante. É uma maravilha. Todo ano a gente vem pra cá, aqui é uma paz que só Jesus sabe. Logo cedo, as areias das praias da cidade já haviam sido tomadas. Teve passeio de escuna, teve água de coco, teve castelinho de areia. Nesse primeiro dia do ano, todo mundo deu um jeito de se refrescar. A água tá muito boa, morrinha, tá muito bom. Deu pra aproveitar bastante esses dias. Teve também turista aproveitando o dia pra perder as calorias acumuladas ao longo das últimas semanas. A gente quer mais refrigerante. Para a alegria dos turistas, 2019 começou com o dia ensolarado. Ainda não é nem meio-dia e Rio das Ostras registra 32 graus. Um calorão desse, claro, só podia dar praia. E Costa Azul, que é uma das preferidas dos banhistas, está assim. Cheio de guarda-sóis e gente na água. E com tanto calor, seu Amarildo aproveitou pra vender mais picolé. Aí no verão, então, é o momento de ganhar um dinheirinho extra. Extra pra gente pagar as contas que a gente faz diante dos anos. Na orla da Praia do Centro, a Cruz Vermelha fez distribuição de pulseiras para facilitar a identificação de crianças. A criança com a pulseirinha, ela tá mais segura porque, havendo uma eventualidade da criança sumir, qualquer pessoa pode identificar de imediato, né, pelo telefone do responsável, trazendo a criança até a nossa tenda e a gente automaticamente fazer a identificação dos pais. Dá pra curtir a praia mais tranquila, né? Com certeza, com certeza dá sim. E ano novo também é momento pra fazer novos planos. Fazer bem os estudos, né, terminar a faculdade bem. Casar, ter nossa casinha própria. Então, 2019, o plano aí principal é o casamento. Casamento, casamento. Feliz 2019! Ô, meu Deus do céu, que inveja! Que inveja a gente aqui no estúdio. Tá bom que tem um arzinho condicionado, tá legal. Mas, olha, roupa quente. Você aí, podendo curtir esse praião, esse marzão, dê muito graças a Deus a isso, né? Reinaldo, Vitor, a galera aqui, ó, dos bastidores, todo mundo queria estar aí também, com certeza. E hoje já tem filme, opa! Toda a família reunida pra começar o ano com o pé direito. Que tal reunir aí a família e curtir um filmaço? Então, fiquem ligados no Cine Espetacular de logo mais. No mundo dos pinguins, cantar faz toda a diferença. Mano, não tem esse dom, mas ele é apaixonado por sapateado. Então, ele sai mundo afora e conhece outras espécies de pinguins que acolhem e valorizam sua arte. Rap Fit! O pinguim, hoje, logo após o programa do Ratinho, você não pode perder no Cine Espetacular. Filmaço pra começar o ano com o pé direito. E agora, já vou indo embora? É isso mesmo? Gente, vem chegando o primeiro SBT Brasil do ano, com todas as informações da posse do presidente da República. E, é claro, você vai acompanhando as notícias mundo afora, Brasil afora. O SBT tá sempre te informando. Voltamos a nos falar amanhã, quarta-feira, é claro. Fiquem com Deus. Feliz 2019. E até lá. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.